Vamos que vamos na humildade Só um papo, aumenta, isso Toda vez que eu chego, eu fico de canto Acendo o cigarro, olhando de longe Pelas tudo louco, sempre com seu bonde Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desput, Anny, Desput, 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 Anny Desput, Anny, Desput, Anny, Desput, Anny Calma, calma, tô chamando ninguém de puta nem de piranha Se ofendeu? Desfals, Anny, Desfals, Anny Desfals, Anny, Desfals, 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 Anny Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Vem esse quadro por 48, trancado com ela la cama Vem esse quadro por 48, trancado com ela la cama Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Vamos que vamos na humildade Só um papo, aumenta, isso Toda vez que eu chego, eu fico de canto Acendo o cigarro, olhando de longe Pelas tudo louco, sempre com seu bonde Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Na outra tá o iPhone Desputiane, desputiane Desput, desput, desputiane Desputiane, desputiane Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de viranha Se ofendeu? Desfalse, 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 desfalse Parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Ela desce na pica, sobe na pica Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Ela desce na pica, sobe na pica Ela desce na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica Ela desce na pica, vai devagarinho no pau